O que é o gol? O árbitro apita e começa a partida. Quadrado. Rabiou. De bala. Preparou. Que foguete! Conseguiu tirar a bola dali. Alexandro. Rabiou. Betancourt. Rabiou. Meteu a bola para frente. Recebeu a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Ih, rapaz. Jogou. A virada de jogo. Alexandro. Jogou na frente para ver o que dá. E a defesa levou a melhor na jogada. Ele prefere recuar a bola. Quadrado. Fez a ligação com o ataque. A bola saiu e é só tiro de meta. Rabiou. Tentou a metida de bola. De bala cruza. Chegou o portão de larga. Essa aí foi falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o aparelho. Mandou lá para o ataque. Alexandro. Betancourt. Quadrado. Costa. Alexandro. Betancourt. De bala. De bala. Meteu um bico nela. Lá para frente. A metida de bola pela direita. Jogou a bola lá para frente. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Não pode ter um posto. saltou. Saltou e tocou a cabeça. Chutou para longe para arrumar a casa. Passou pelo marcador. Alexandro Cruza. Lá vem a bola. Lá vem a bola. Olha que bonito. Peixinho. Não tem como você ter um goi de peixinho. O que eu acho. Não tem como você ter um goi de peixinho. A Juventus acabou a primeira parte do jogo. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Meteu ali pela esquerda. Ela vem por cima. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Betancur. Ele mandou a bola para frente. Vem a batida. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Um gol com muito estilo. Golaço. Tinha até o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que pieza para finalizar nesse jogo. E eles conseguem ampliar a vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo. Eu sou o muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do muro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Vai mandar a bola direto para o ataque. Faz a lei. Recebe o licite. Mandou a bola ali pela esquerda. Pianete. Cabio. Bonucci. Alexandro. Metida de bola ali para o companheiro. Quase 30 minutos da segunda etapa. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Quadrado. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Quase 30 minutos da segunda etapa. 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 A metida de bola. Recebe Lissite. Bola enfiada entre a marcação. Costa. Deu um chutão pra frente. Abriu ali pela direita. Chutão pra frente. E o time perde a bola no ataque. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Bonucci. Alexandro. O gol acabou. Uma atuação simplesmente espetacular na equipe.